Eu vou dar-lhe, segundo o teu coração Paciente como só, eu me quero uma provação Assim como o sol batista, o teu rei junto ao meu mar Com muita ilha, tua glória, vou demorar Vem-me no céu, meu Deus, que não desce a te orar Vem a pele, ela não, não me desce sem rechonar Eu preciso te adorar Hoje eu vou me deixar Eu vou Se não vou pra te orar Eu não quero se não vou pra te servir E melhor não desistir É no ar que eu desvio A verdade cai em mim Com a presença vale mais É no ar que eu desvio Eu não quero se não vou pra te servir Melhor não desistir És a minha inspiração Nos sentimos Nos sentimos a canção É no ar que eu desvio 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 Eu não quero se não vou pra te servir Eu não quero se não vou pra te servir Eu não quero se não vou pra te servir Eu não quero se não vou pra te servir Se não vou pra te adorar Se eu não quero Se não vou pra te servir Melhor não existir É salvar que eu respiro A verdade que há em mim Sua presença vale mais Que qualquer empresa aqui Se não vou pra te adorar Eu só quero Se não vou pra te servir Melhor não existir Sou o reino aqui Mas o céu é nova aqui É que estarei Sou o reino aqui Mas o céu é nova aqui É que estarei É que estarei É que estarei É que estarei